E o desligamento do sinal analógico de TV está movimentando a economia da região. É que muita gente tem aproveitado esse empurrãozinho para descartar a velha TV de tubo e substituir por uma novinha, já preparada para a nova tecnologia. Com a aproximação do desligamento do sinal analógico, a Nayara aproveitou para se desfazer da televisão antiga, de tubo, e comprar uma novinha de 43 polegadas. Um investimento de 2 mil reais. A gente abandonou a de tubo e passou a comprar uma dessa para poder assistir melhor, porque a de tubo, querendo ou não, era pequena. E como que era a imagem? Ah, é horrível, né? Qualquer ventinho que dava a antena virava, a gente não era nítido, aí acabou optando por essa que é nítida. Quem comemora as vendas são os lojistas e também os fabricantes. De acordo com a Eletros, que é uma entidade que representa 30 empresas do setor, a Indústria Nacional de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos registrou, neste ano, um crescimento de mais de 14% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado. Neste IP Mercado, por exemplo, a expectativa é de aumento de até 10% nas vendas até novembro, mês que o sinal analógico será totalmente desligado em mais de 150 cidades do Noroeste Paulista. A movimentação já está intensa, a gente está postando bastante aqui neste mês de outubro e setembro. A gente, inclusive, espera 10% no crescimento das vendas, isso estendendo até o final do ano. Está lembrado da Nayara? Agora ela está prontinha para a nova tecnologia e muito contente com o resultado. A gente nem quer mais saber que existe uma televisão de tubo, agora é só essa daqui. A gente nem quer mais saber que existe uma televisão de tubo, agora é só essa daqui.